Nossa gerenta Alice também, é show de bola. Olha pessoal, que tragédia, hein? Um vigilante foi morto a tiro durante uma tentativa de afogar em Cajazeiras. Alô, Cajazeiras! A vítima foi identificada como Cícero Pinheiro da Silva, tinha 47 anos. Olha, os dois suspeitos também foram baleados. Eita, foi bala! Ângelo Lima, direto, Cajazeiras aqui na tela. A polícia militar da cidade de Cajazeiras foram acionados para comparecerem na rua 21 de abril, no centro de Cajazeiras, onde, segundo informações, no local existia uma pessoa alvejada a bala. A polícia militar, ao chegar ao local, verificou que o vigilante, por nome de Cícero da Silva, ele que contava com a idade de 47 anos, tinha sido alvejado com um disparo de arma de fogo na região do peito. A polícia colheu as informações de que no local existia uma motocicleta que foi abandonada pelos elementos e que, segundo informações, esses dois indivíduos, um maior de idade e outro menor, teriam tentado tomar a arma do vigilante, no qual o mesmo reagiu e acabou aí ferindo esses dois indivíduos. A polícia foi até o hospital regional de Cajazeiras e lá verificou que três pessoas deram entrada. O vigilante, o Cícero Vigilante, como era mais conhecido aqui na cidade de Cajazeiras, ou Cícero Podador, que também trabalhava como podador de árvores, foi verificado que um elemento estava alvejado com disparo de arma de fogo no abdômen e um menor de idade que acabou confessando o delito. Eles tentaram tomar a arma do vigilante, no qual houve essa reação, e aí o vigilante acabou efetuando disparos que atingiram os dois elementos. A polícia militar, ao tomar ciência do fato por completo, conseguiu fazer o percurso que o menor, que foi o que efetuou o disparo de arma de fogo contra o vigilante, seguiu e conseguiram localizar a arma de fogo. A arma do vigilante foi entregue para a polícia militar pela guarnição do corpo de bombeiros aqui da cidade de Cajazeiras, que fez o resgate da vítima. Infelizmente, a vítima foi a óbito minutos depois da entrada no hospital regional de Cajazeiras. Os dois indivíduos, o menor e o maior, estão sob custódia da polícia, e após os procedimentos, o menor será encaminhado para a cidade de Sousa, já que o outro investigado, por nome de Jonathan Luan Lima, ele se encontra no hospital regional de Cajazeiras, em estado grave. E a polícia agora vai tentar colher mais informações para fechar todo esse crime que aconteceu aqui na cidade de Cajazeiras na noite de ontem. Olha, é um pai de família, trabalhando, é assassinado. Os dois vagabundos baleados estão vivos. E o adolescente, esse, quando ele, não é, vai ser bem alta, vai ser, não é autuado não, vai passar por um procedimento que é ato infracional. Auto de ato infracional. É, nada, para não dizer, não dá nada. É três anos de internação. E o pai de família que vai deixar uma viúva, filhos, órfãos e chau. Olha aí, ó. Esse é o nosso Brasil de hoje, viu? Tá desse jeito. E pior. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.